De novo! Luz da geração Égua! Vou filmar seu coração Uau! Mais um! Eu não sei! Hum, me desculpe sua roda E eu não sei Que não ia me cantar Eu não sei se eu não, eu não vou Eu não sei se eu não sou Vou filmar meu desenho Eu não sei se eu não me caminhar Eu não tenho essa paixão Eu não quero ver Eu não quero ver Obrigado. Amém.